Sobre a retificação dessa placa que foi citada no requerimento passado. Então, semana passada eu fiz o requerimento, porque devido a umas denúncias em relação ao uso de um veículo, que está sendo utilizado de maneira inadequada, e agora eu refiz o requerimento porque a placa estava errada. Então, vamos esperar a documentação chegar e, mediante isso, vamos tomar as medidas cabidas. Sobre a questão do Mais Médicos para a cidade. Isso é para ontem. Esse aqui eu já pedi em várias reuniões, é um pedido recorrente, é um pedido dos carmelitanos em geral, principalmente das mães, em relação a pediatras, neurologista e vários outros especialidades de médico. Mas, infelizmente, a gente não viu nada ainda em relação a essa questão da saúde. Mas, hoje, foi muito falado aqui na reunião da Câmara, principalmente pelo vereador Lucas Cariello, a intenção do prefeito é investir no hospital, na saúde. A gente espera que, até foi a nos falar daqui, o Lucas Cariello até mencionou que o prefeito pretende fazer a reforma do hospital. Então, a gente espera que isso seja feito este ano e que também não só faça a reforma do espaço físico, mas que possa contratar mais médicos aí para que possa atender da melhor maneira os carmelitanos em relação à saúde. A questão de segurança do esporte, a vereadora falou sobre limpeza e conservação da quadra do São Benedito. Outro pedido recorrente, né? Eu já fiz aqui várias vezes esse pedido, já falei, mencionei o perigo que é essa quadra. Por quê? Ela fica aberta. Nós temos aí a biblioteca de um lado e uma casa de dois andares do outro. E ela fica num local onde fica muito escuro e quem passa na rua durante a noite não consegue perceber o que está acontecendo lá dentro. E ela fica aberta. É um pedido que eu já tenho feito aqui muitas e muitas vezes, para que faça a limpeza, para que possa trancar a quadra, deixar a chave na biblioteca e também uma chave ali no churraso gato, porque fica aberta até meia-noite, né? Então, quer dizer, fica aberta até 10 horas, por aí. Então, assim, a quadra poderia fechar às 10, né? E que ela possa ser utilizada para praticar prática de esporte, para as famílias poderem usar, para os pais poderem levar seus filhos. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Eu tenho recebido várias reclamações, encontrado camisinha dentro da quadra, pinas de cocaína, a gente vê vários copos, várias garrafas, a gente vê que faz uso de bebida alcoólica dentro da quadra. Então, qual que é o meu medo? Aconteceu um acidente, aconteceu coisa muito grave, para depois tomar providência de uma coisa que é simples, com muita bosta de pombinha. Então, pedir. A gente sabe que o secretário de esporte, hoje, a secretária de esporte, ela está em número reduzido, porque tinha um funcionário, Cleitinho, que trabalhava, que era, né, auxiliava nessas limpezas, e foi locado lá no macho de fato. Então, é por isso que é importante a limpeza e que possa manter trancada. A gente espera aí que o prefeito possa autorizar o secretário de esporte, para que faça essa limpeza e que possa fazer, trancar a quadra, para que ela fique limpa e no ambiente adequado para uso aí do prático do esporte. O que a vereadora tem a dizer sobre um dia tão importante para a enfermagem no dia de hoje? Então, né, hoje acabou que, né, passou aqui na reunião, eu ia fazer a moção de aplauso para os técnicos de enfermagem, que é uma profissão tão bonita você dedicar a sua vida a cuidar do outro, e é tão importante, principalmente aí nós passamos aí na pandemia, como foi importante, né, todos os profissionais aí de saúde, e agora aí tem a Deng vindo, e a gente sabe o trabalho tão importante do técnico de enfermagem, que é auxiliar os médicos, os enfermeiros, então, hoje é seu dia, parabéns aí pelo trabalho, né, que é tão bonito e tão importante, né, que tem sido prestado aí no nosso município, mas no mundo inteiro. Outra coisa também que eu acabei não falando foi a moção de aplauso que eu ia fazer, eu vou deixar para fazer o ano que vem, foi para a equipe, né, de Karate do Ângelo, né, que ganhou várias medalhas, né, então também é um trabalho muito bonito aí que o professor Ângelo vem fazendo, e a gente também, a gente sabe o tanto que é importante o esporte, e principalmente aí o Karate que traz aí a disciplina, e então a gente espera que semana passada que vem eu vou estar fazendo a moção de aplauso.